Música Sigo correndo de grupos, elas só querem minha alma Na marchada da Cucute, ela é minha preferida Toda essa inveja vai pra longe de mim A gente ir no meu lago, mesmo assim eu tô sozinha Caroline Herrera tá no porte da minha vez Ela sempre liga quando tá afim de fuder Joias no meu curso, no pescoço castiei Dejaú, tomou de assalto e passamos na TV Hoje é só botar dão no bundão dessa xaviê Com pressão Ela pede pra mim bater Joga a bunda, que eu faço no Otágio B É mimada, só quero os american Lembra do menor ralé que na época da escola tu não dava bola A pança que tu quer, tá no banco do carona daquele coroa Hoje é só botar dão no bundão dessa xaviê Com pressão 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 Carolina Herrera tá no porte da minha pele